A Cada Passo Tenho A Melhor Guarida E Da Morte Não Temos Saber A Cada Passo Vou Me Aproximando Daquele Lar Que Cristo Prometeu E Passo A Passo Sigo Caminhando A Cada Instante Mais Perto De Deus Às Vezes Sinto-me Tão Desolado Quando As Tristezas Vem Me Assaltar Então Eu Olho Para O Mestre Amado Ele Me Diz Ser Firme No Avançar A Cada Passo Vou Me Aproximando Daquele Lar Que Cristo Prometeu E Passo A Passo Sigo Caminhando A Cada Instante Mais Perto De Deus Seguro Estou Pelas Mãos Divinas Que Me Conduzirão Que Me Conduzirão Ao Santo Lar Em Cristo Eu Tenho A Chave Certa Que Abre Os Portais Os Portais Da Glória A Cada Passo A Cada Passo Vou Me Aproximando Daquele Lar Que Cristo Prometeu E Passo A Passo Sigo Caminhando A Cada Instante Mais Perto De Deus E Passo A Passo Sigo Caminhando A Cada Instante A Cada Instante Mais Perto De Deus A Cada Instante Mais Perto De Deus A Cada Uma Da Aeller Mestre A Oboto De Deus A Cada Instante Mais Perto De Deus A Customer Ouira